Já se passaram sete semanas, desde o falecimento do Trapper. E ainda parece mentira. É, ainda não consegui aceitar. Eu pensei que ele viveria mais do que a gente. É, eu também. Quando eu soube da notícia de que o Trapper havia falecido, minha alma ficou estraçalhada. Aquele homem e eu éramos como irmãos. Nenhum de nós esperava por isso. Nunca vou conhecer outro homem como Trapper Tyson. Na verdade, ele me tornou uma pessoa melhor. E eu nem consigo expressar pra vocês o quanto eu o admirava. Todos vocês foram muito importantes para o meu pai. Cada um de vocês proporcionou a ele uma amizade que ele estimava. Vamos pegar esse filho da mãe! Tchau! Tchau!